Devido ao atraso da equipe de transição por conta das pessoas que compõem a atual gestão, não quererem, por vaidade, não sei, que começasse logo a transição, mas essa semana nós já começamos a percorrer, a transição já começou a caminhar, mesmo que lentamente, mas começou a caminhar e os nossos atuais secretários começou a apresentar para os nossos futuros secretários, para os nossos próximos secretários, toda a estrutura do município. Nossos secretários já percorreram escolas, postos de saúde, postos médicos, que muitos, inclusive, já estão fechados, já não se tem mais profissionais, então eu quero dizer a toda a população de Corotá que os primeiros anos, os primeiros dias de governo não serão fáceis por conta disso, por conta do sucateamento que está ocorrendo nos órgãos públicos, mas nós estamos de olho, estamos vigilantes, acompanhando isso tudo dia e outurnamente, para que o cidadão corotainse não seja prejudicado, porque eles se acham, se sentem donos do patrimônio público, sendo que não são. O dono realmente é o povo, que esses serviços são destinados ao nosso querido povo corotainse. Então nós estamos olhando, averiguando, não está do jeito, da forma que a gente pensava que iria encontrar, não está da forma que nós queríamos encontrar, mas eu tenho certeza que com muito trabalho e o acompanhamento do Ministério Público, nós vamos sim realizar um grande governo, mesmo da forma que está aí, começando lentamente, mas com o passar do tempo, junto com o apoio do governo do Estado, nós vamos ter tudo aquilo que nós tínhamos antes. Você vai hoje, por exemplo, no Leite à Vida, praticamente não se tem quase mais nada. Eles já sucatearam tudo, já levaram tudo que podiam levar, mas nós vamos voltar a ter aquele atendimento do Leite à Vida como nós tínhamos antes, pleno, confortável, alegre, e eu tenho certeza que nós vamos atender toda a grande massa que precisa dos serviços públicos. e eu tenho certeza que nós vamos atendimento do Leite à Vida.